Essa sessão ordinária desse dia 2 de junho trouxe para nós justamente muitas personalidades, sobretudo duas pessoas receberam congratulação, uma moção de congratulação. A grande Camila, deixa eu ver aqui a grande Camila, Camila Lopes dos Santos fez um trabalho excepcional. Camila, você hoje recebeu uma congratulação muito digna. O que você fez para ganhar isso, mulher? Eu fiz a limpeza do Chapariz. A limpeza do Luiz Guimarães. Oi, Chapariz do bairro Luiz Guimarães. Voluntária. Voluntária. Parabéns então, Camila Lopes dos Santos. Valeu, obrigado, viu? Recebendo homenagem hoje o Rubinho, o Levanta também que tem feito um trabalho super especial também hoje aqui, sendenaltecido pelos vereadores, sobretudo ganhando uma moção. Cadê? Abre aí, deixa eu ver. Essa moção, Rubens Amaral Silva Júnior, famoso Rubinho do Levanta-te. Está feliz? Bom, Edir, nós não temos porquê não estar felizes. Essa moção de congratulação representa a nossa atividade, né? Essa é a nossa maneira de ser voluntário e de cuidar daqueles que mais precisam. Eu estendo essa gratidão a toda a diretoria que teve comigo nesse período todo, mas principalmente e sobretudo àqueles que nós atendemos. Infelizmente, nós temos que ter uma comunidade terapêutica para atender as necessidades dessa doença que é a dependência química. Então, nós estendemos a essas pessoas que são cuidados por nós, essa gratidão. E temos certeza que com o apoio da população, dos vereadores e da nossa administração química, nós faremos muito mais. Então, agradecer a Deus, primeiramente, por nos conduzir na frente dessa instituição e dizer que nós estamos aí, juntos, esperançosos, de que um dia a gente tenha um país, uma cidade, um Estado, sem a incidência da dependência química, que seja extirpada essa pandemia também que acontece há muito tempo. Fica nosso agradecimento a você, que também nos dá o apoio, que nos dá os passos e a todas as pessoas que se manifestaram nesse sentido. Muito obrigado a todos. Valeu, Rubinho.